Olá tudo bem com vocês. Enquanto a nova geração não é revelada lá fora, no Brasil a Mitsubishi reforça a vocação off-road de sua picape média com o lançamento da L200 Triton Sport Savannah. Tradicional na marca, a versão Savannah estava disponível apenas para as L200 Triton GLS, com visual antigo. A L200 Triton Sport Savannah custa R$ 309.990 e recebe de fábrica acessórios importantes para incursões mais extremas na lama, como os Norkel e proteções laterais. Além disso, nessa versão também estão inclusos acabamento antirriscos na caçamba e a caixa multifunções lateral. As rodas de aço de 17 polegadas com pneus Goodyear Duratrac 265-60R17 também fazem parte do pacote, junto do bagageiro no teto e da grade frontal com acabamento cinza. A nova versão, posicionada entre as HPE R$ 296.990 e a HPE S R$ 326.990, está disponível nas cores Amarelo Rally, Verde Forest, Beige Gisan e Banco Fuji. Todas têm o mesmo motor, o 2.4 turbodiesel com 190 cv de potência e 43,9 kg frossa-metro de torque combinado com sistema de tração 4x4 Super Select 4WD. O câmbio é automático de 6 marchas. Quem também tem novidade na linha 2024 é o Eclipse Cross, que ganha novamente a série Limitada Sport. Ela se difere pelos detalhes em preto brilhante e acabamento tipo carbono na grade frontal e em partes dos para-choques. Seguindo uma temática mais esportiva, o capô tem dois extratores, as rodas de liga leve são de 18 em preto brilhante e pinças de freio em vermelho. Na traseira ele leva um aerofólio e um protetor de motor em preto brilhante e um escapamento personalizado. Se anteriormente a série Limitada teve apenas 100 unidades, desta vez o Eclipse Cross Sport está disponível nas versões HPES e HPES AWC, que custam R$ 237.990 e R$ 248.990, respectivamente. O número de unidades não foi informado. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.